Alejandro Domingues Sem dúvida, a gente comenta muito No Brasil, o jogo aqui no Centenário Mas são dois clubes brasileiros O valor é só de quem ganha Você chegar a uma final de libertadores É muito importante E vários detalhes Pra você chegar ao título Nesses detalhes, o Palmeiras foi muito Merecedor, o que fez em campo O empenho dos jogadores Você vê que Sai do jogo Protagonistas Que todo mundo colocaria Como jogadores que poderiam decidir a libertador O Dung e o Veiga O Veiga tem esse grupo Aí entra o Davis, como ele mesmo falou Ninguém acreditava Ah, será que o Davis está recuperado? E entra, aí numa falha Um jogador que tem um talento incrível Que é o Andrés Pereira Numa falha ele se aproveita, porque é o Davis Que não desiste, que acredita E o Palmeiras chega ao trio Chega por essa disciplina, por essa organização Por um grupo que joga E é unido A gente não vai perceber isso Na festa do meu coração Os momentos difíceis Que aconteceram no resto da temporada O Palmeiras está de parabéns Para a grande conquista Olha isso aí Tô segura Tchau 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 Tchau